Música 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 Como é pessoal eu sou SakiDragos aqui Broforce ao canal lá pois é Já aqui a jogar vamos aqui pegar no helicóptero Já aqui este comandinho Vamos aqui ali para o número 1 Bora a primeira missão Paws have been stranded in Vitman for 25 years now Find them and save them Ok Bora como é que eu faço como é que eu faço o que eu tenho que fazer Ah é no R2 ok Bora Oh aí está o helicóptero deixaram-nos Lá na zona E agora Não sai os botões mesmo não faz mal Quem precisa de botões aqui meu isto aqui Entra um joguete e piolo meu Ui estamos aqui com Com o Stallone meu Ui granadinhas Triângulo o que é que o triângulo dá a chinada Quadrado dispara e bola a granada R2 também dispara Ah Oh yeah Oh yeah Ok bora lá Mas agora temos que subir não Bora bora subir Temos aqui assim a primeira Ah isto é só checkpoint Pé Quem é este q3 Uii era meu nome dele Mas não sei quem é Vamos aqui salvar-la na casa Temos chcia глаз haus Oh 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 Olha quem é é ele Bora 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 Joines da battle Vai Tão.. Sim Obrigado Este aqui, ok Ai 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 Morre, este aqui vai tudo com os porcos Vai tudo com os porcos aqui Não há hipótese Vou matar a todos O que é tu queres? Quero aquilo Ninguém sabe e passávamos o primeiro nível Easy, easy 50 segundos Vamos embora Press fire do pontinho Tens de fazer mais 2 rescues Opa Ok, ok, vamos embora Tens de fazer mais 2 rescues para passar para a próxima fase O que é que nos vai dar? Uh, aqui o coiso Como é que se chega a chama? Ah pá, não me lembrava muito a mala Ui, mais aqui, vou salvar este Nice Walker 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 Eu bem qualquer coisa, mas não me lembro O que é isto é? Uh, uh, uh O que é que manda este? Uma granada e pão Ok Oi, 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 oi Ah, o que meu Chitong, isto é cheats Isto é cheats Estás-te a rir? Estás-te a rir? Estás-te a rir? Olha, olha Estás-te a rir? Rita agora Rita agora Olha, eu matei-o He 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 Pau mal O que é que és? Ah pois é Easy 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 Ainda matei-o Ainda matei-o Pau mal Não 3, 2, 1 Olha o coiso Walker Ah isto é o Ranger Peraí, é Walker o Ranger do Texas, não é? Deve ser Do que? Boa 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 Saki, boa Burro do Karatsas Bora Nossa aia, exatamente Do nosso Uiuiuiu Ah ou Fih Ou Vou te levar com as eleas de cima Dá uma boca alichada Nice, bora Scenada Scenades Scenades Ok, 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 nada, nada Espera, vamos fazer assim, assim Vocês deem quietos, não caiam Outra personagem, o Stallonas O Stallonas, o que quer fazermos assim Não Eu sou tão estúpido Eu sou tão estúpido Ok Como vamos fazer isto? Fizemos isto assim, assim Olá E agora? Está a ser assim, só temos que aumentar isto A sério Ai o que Oi, como é? Está-se bem Está-se bem Ok Já temos de ter muita calma Nessa hora, exatamente Easy Ok Easy Easy Pronto, agora aqui Ah, caraças Espera, estamos assim Ok, assim Agora, solta aqui Ui Opa, bem Tachinada Uuuu Bora Proward Que é que isto faz? Que é que isto faz? Tachinada E aqui na bola Olha, olha Tachinada 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 Ai, morri Ai, que pânico O que é que eu fiz para ali? Ninguém sabe Ok, matou-me Ok É o resto de in peace Ok Ei, eu não acredito Morri Ok, ok Ok, pá mal Bora Nossa Easy Easy Eu sou tão mau Eu sou tão mau nisto Ok, ok Easy, 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 easy Quem é este? Quem é este? Quem é este? Vai Ah, é pá, morri a sério, meu Por que eles mataram-me? Ah, é pá, morri a sério, meu Que má onda Ok, temos que... Bora, bora Quem és tu? Quem és tu? Ok Vem cá, não sei nada, meu E está a passar-me Foi difícil esta porra Um mais resque Até o próximo unlock Tens de fazer mais um resque, bora Macbrower, bora Que te fazes? Um dinamite, um dinamite Já Tenta Ai, o que é, meu Ei, se eu fizer assim, pera Igual a carrega atrás Um frango com o dinamite no cu Meu, muito bem Épico, bora Olha, como é que é? Está-se bem? Cometa Easy Como é que é? Toma Isto é muito fixe Quero dizer vidas, senão eu ia mais um bocado com aquele Tau, 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 tau Easy Easy, pá Easy, my friends Easy, my friends Easy, my friends Easy, my friends Ah, o que é, meu? Mas se que adivinham? Ah, mas pensas que? Ui? Ui, pode ver se como é que temos que ir? Uuuuuh, Bruisers Pitig of Terrorism Simen Technology Ok Tires que matar aqueles gaios Espera Ui! Pum Easy, easy, easy O que é que vocês querem? Merda, 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 merda Easy Ou para outra vez, mel Espera Eu já te fote Queres ver? Nãããão Shit Estás-te a rir? 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 Claro que estás-te a rir Toma 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 Não fui eu que fiz nada Toma Yes Conseguimos U왔 Sneck Will dieлох Todas as montares madagajas Não foi difícil Ну Tá, conseguimos concluir a zona pessoal Primeira zona concluída Likezinho Subscribe Undle Depois vamos fazer a segunda zona obviamente Fuiiii